Já pisei na merda do caranguejo Vai devagar, moleque Já pisei na merda do caranguejo Fala aí, galera Hoje é dia 30 de dezembro de 2017 Já gravei um vídeo antes, né? Mais cedo, agora estamos aqui Um pouco mais à noite 19h30, mais ou menos E eu fiquei impressionado com a paisagem Cara, de Santos aqui, olha isso Aí o J aí, né? Cês já viram? Mas dá uma ligada na paisagem Informa Olha como que tá lindo o céu, a natureza Então, olha ali, que beleza Vou até me tirar aqui pra não estragar a imagem Olha o céu e tal Olha lá Cara, tá uma cena muito linda aqui Deixa eu virar pro sol que tá lá no fundo Ainda tá descendo lá Eu tava falando pro J aqui Que engraçado, né? Que os salmos dizem que Os céus proclamam a glória de Deus O firmamento anuncia a obra das suas mãos Tem gente que não acredita em Deus, cara Mas eu não consigo entender Porque olha a perfeição que é Tava falando com o J aqui Tudo, né? A nuvem se integrando aqui Junto ali com as montanhas no fundo lá O mar e tal A areia da praia aqui As obras humanas ali Os prédios, as luzes O próprio ser humano andando, né? Tudo funcionando com a maior sincronia, cara Tudo funcionando, sincronizado Uma perfeição imensa Até comentei com o J aqui Que hoje em dia a maioria das pessoas Ficam trancadas no escritório Não vê essa maravilha da natureza Exato, cara E principalmente Só acrescentando o que você tá falando, cara Quando uma pessoa chegar e se indagar Da existência de Deus Só olhar pro céu, cara Só olhar pra tudo isso aqui É como eu disse O Augusto, ele é nascido em Santos Mas ele tá fora de Santos há muito tempo E uma coisa que a gente sempre fala Eu, outro amigo meu, o Patrick A gente sempre fala assim Quem é daqui Nunca dá valor Pras coisas daqui de Santos Mas quando você fica um pouquinho fora e volta Você vê essa beleza Essa natureza que te compõe E você vê que você é abençoado, cara Que Deus tá aqui E tá sempre com a gente É só você olhar Com o vento que você sente na pele É Deus falando com você Que amanhã vai ser melhor Oh, 10 E é isso aí, rapaziada Vamos dar valor a isso aí Hoje em dia o pessoal fica trancado Dentro de casa Em escritório e tal E não sente a maravilha Da natureza É o que o Jota falou Tá um vento muito louco aqui Vindo aqui Uma maresia O cheirinho da maresia De Santos e tudo mais E é o que ele falou A gente vem de fora, né Eu nasci aqui e tudo mais Mas às vezes eu não dava tanto valor assim Agora que eu moro lá em São Paulo E falo, né Fico muito tempo preso Num lugar ali Não vejo também a natureza Então dou mais valor Eu tô lá A gente veio lá do canal 7 praticamente, né Desde lá até aqui No canal 3 Falando Da beleza da natureza E eu resolvi Compartilhar com vocês aí Esse videozinho Besta Essa filosofada aí Beleza? Forte abraço galera Valeu Valeu pessoal Falando da natureza Das belezas aqui de Santos Esqueci de mostrar a lua, malandro Olha a lua lá O sol e a lua Olha lá Dá pra ver a lua? Vamos aproximar aqui Vamos ver se pega Olha isso, malandro Então a gente tem A lua de um lado E o sol Sendo embora ali do outro lado Olha que maravilha Olha que maravilha